Tristeza não tem fim Felicidade sou Tristeza não tem fim Felicidade sou Tal felicidade como a boca De ovalho numa pétala de flor Brilha tranquila depois De neve ocina E cai como uma lágrima de amor A felicidade do palco parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha O ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De ver Ou de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo mar Voa tão leve Mas tem A vida breve Precisa Que as o vento Sem andar A minha felicidade A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como essa noite Passando, passando Passando Em busca da madrugada Falei baixo por favor Pra que ela corte alegre como o dia Que eu Oferecendo Feitos E amor Tristeza 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 Ao viver Felicidade sim